Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 Eu já vou aqui tampar na porrada com a desgraça de um Dragon Zombie gigantesco Eu quero pensar que desgraça de golpe que eu vou usar contra ele Eu acho que eu vou usar de fogo, faz muito tempo que eu não uso de fogo E com isso aqui, e mais conforme E o Gar, bate Gar, bate O que que isso faz, deixa confuso, se for isso, tomara que ninguém fique confuso Gar ficou confuso É, eu achei que ia dar mais dano Ah, valeu por acordar o gato Boa Já sei, Gar vai ficar empoisonado Tá na cara dele Ah, os dois ficaram Que maravilha Ui, 140 Já estou envenenado amigo Estou envenenado Estou envenenado Este dragão não é tão grande Pô, nem minha forma grande é tão grande quanto este dragão ai Tem mais, esse mais um ataque Tem mais, esse mais um ataque Desenenado Desgraçado Desgraçado Agora o Ryu Agora o Ryu também tá Agora não tá mais Ninguém vai ser mais dragão Mas ele vai continuar confuso Puta Tem que recarregar o Ryu O Magic Tá muito na merdinha Tadinho Cara, não para com esse golpe Caraca, tudo bem Se sua confusão funciona assim, então tá ótimo Só não acerta o gato com uma porrada dessa Se não, fodeu Boa, cara Pelo amor de Deus Eu juro essa desgraça de ir até você Ah, vai morrer agora Ah, cara que vai morrer É bom que agora pelo menos o Ryu confuso Só tem uma pessoa para bater, né E não vai bater em si mesmo Mano, a gente vai bater em si mesmo Mano, a gente vai bater em si mesmo E não vai bater em si mesmo E não vai bater em si mesmo Ele estava pensando, porra, mas o Milo não estava rápido? Ele estava bem melhor do que isso. Tranquilo meu camarada, pode me deixar, eu vou continuar envenenado. Ah, eu nem tenho AP para fazer nada, então tem que ser uma molha mesmo. Vai ser difícil, né? Desvia, cara, desvia! Aí é foda! Meu Deus do céu! Ah, vou tomar um shot de vodka. E agora, deixar na mão de Deus mesmo. Se for reprisar, vai reprisar. Se for ficar confuso, vai ficar confuso. O garro vai continuar morto mesmo, não vai ter como reviver ele. Não vai estar passando. Gostou, eu tenho um pouco de pouco. O garro vai continuar. Não vai ficar foda. Não vai ficar foda. Não vai ficar foda! Não vai ficar foda! Não vai ficar foda. Pô, achei que ele ia voltar a ficar na merda. Porra, tem vida pra cair! Ele mora de ter recarregado da P. Porra, momento de tensão pura cara! Eu achei que ia matar ele ainda como tava dragão, mas porra, depois começou essa desgraça de bone dance, bone dance pra lá. Caraca moleque, me quebrou totalmente! Ae! Porra, mute XP! Power Food! Ótimo item! Ultrajante! Por que você sempre interfere? Por que sempre nos reprime? O que é isso? O poder maléfico flui em Mad. Você descobriu o poder da Shadow Jane. Ô caramba, quanta luz! Isso não era um dragão! Você é a da Brood? Um dragão real! Um dragão real! Um sentimento de calor e amor flui em Mad. Você descobriu o poder da Fusion Jane. Pô, ótimo! Mad, o que era isso? Um dragão real? Foi o que ela disse, certo? O que isso significa? Hum... Você não sabe, hein? É, não sei, só sei que eu preciso... Pô, você tá na merda também! Eu não tenho... Nada! Tá, vamos seguindo aqui pelo buraco que eu acabei de abrir no episódio passado, né? Tentar ir pra cá primeiro... Na verdade eu vou pra cima, tô achando que pra cima que é o lugar... Lugar errado... Não sei... Ah, então aqui era o caminho certo mesmo! Ou não, né? Se eu não consigo passar por aqui... Nem ir pra cá... Nem ir pra cá... Eu tomei o caminho errado... Vamos lá então, agora seguindo pela direita... Vê o que esse caminho tem antes de oferecer... Porque o outro era assim de meio... Será que é pra cá? Opa! Itemzinho! Proteína! Pra ficar maromba! Achei o meu Whey Protein! Ah! Ah! Lion's Bell! Eu não lembro que faz isso, mas eu acho que... Ah, não lembro! Não lembro assim! Vou botar isso nele... Vou botar isso nele... Ué... Isso não era pra lá nem pra cá... Ué... Ah, então é só seguir pra cá... Ou aqui é o caminho que eu voltei... Ah, mano... Não faço ideia de mais nada... Nem sei o que eu fiz... Ah! Eu acabei na cagada apertando a quantidade de vezes certa... Depois que eu entendi que eu fiz certo... Depois que eu já tinha feito... Bom, bom... Ah... Sr. H... Você conseguiu se livrar do dragão... Para nós... Ah... Quem seria esse jovem? Não se preocupe com isso... Eu cuidei do dragão pra você... Está feito! Sério? Isso é muito bom! Esse dragão... Ele saiu cuspindo fogo nas pessoas... Matou algumas pessoas aqui... Destruiu nossas máquinas e fez muita bagunça por aqui... Algo errado? Ele está bem... Só cansado... Ah... Enfim... Obrigado... Eu venho até meu escritório pra pegar o pagamento com o chefe... Tá... Isso pode não ajudar... Mas... Não se julgue muito... Você ainda não controla sua forma de dragão... Apenas tente não pensar sobre isso... Caralho... Deve ser aqui, né? Muito obrigado... O que você acha, Sr. H... Por que não fica aqui? Apenas... Caso... Caso apareça mais dragões aqui... Não... Obrigado... Além disso, acho que você não verá mais dragões... Se você diz... Seria... Muito melhor se você estivesse por aqui... Devemos ir indo... Obrigado pela recompensa... Ah... Sr. H... Se você está descendo para as montanhas... Tenha cuidado na... Ogry Road... Ouvi histórias sobre... Um feroz monstro polar... Pela estrada... Atacando pessoas... Se quiser saber mais... Deve ir... Para o oeste... Na... Sim... 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 Acho que ele não está com medo... Pois... Ele matou um dragão aqui... Não sei o que... Aqui eu lembrava de uma cabana por aqui... Que o maluco vendia... Titan Belt... Que é um item que aumenta 10 de poder... Esse item é muito bom... Eu só tenho um... Que é o que vem em lugar... Vários corpos... Não se sinta mal... Você também se alimentava dele... Tadinho... Sem sono... Peço desculpas para você... Médio... Não só para tentar te matar... Mas... Não sei se é certo levar você... Levar você assim comigo... Para... Procurar Deus... Mas... Por que Deus... Tentou destruir... Todos na brude? Essa é a questão... Que... Você tem direito de saber a resposta... Depois de deixar a montanha... Iremos para... Leste... Índia... Iremos às terras orientais... Para... Angel Tower... Pô... Sonzeira boa aqui também... Pô... Enfim... Eu vou dar uma pescada aqui... Antes de finalizar o vídeo... Vamos ver... Que tipo de peixe tem por aqui... É uma curiosidade... Já muito antiga... Pô... Esse aqui não... É um doido... Truta... Porra... Demorei tanto que ele chegou até para perto... Opa... Foi... Finalmente... Caraca... Que que é isso... Ele é um Gildo... Caraca... Saiu correndo com a isca... Passou... Opa... Não passou nada... glaub... Ah, quase desistiu já de tentar pegar ele Bora, 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 bora Aí, baranho, caraca moleque, grande pra caralho Mas enfim, vou finalizar o vídeo por aqui No próximo episódio vou estar, não sei o que vou estar fazendo não Mas vou estar mais andando vendo aí essa nova área Que é esse novo mundo que é do Ryu Shippuden Ryu Shippuden, então até o próximo episódio, é nóis